O que acontece quando a locação sobe? Eles locam as ações e vão para a frente. A IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Quando o cidadão, quando eu vejo que o papel começa a aumentar a locação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a locação sobe? O papel cai. Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai. O que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a locação diminui, porque ele está recomprando. Então, o papel pode até não subir. Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só. Em inúmeros papéis. É um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, é um movimento calculado, não 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 é um movimento, O que é isso?